Bom dia, gente! Hoje é terça. Eu não sei que dia que é, não. Hoje é terça. Acho que é 29, 30. Olha, gente, situação. Exatamente assim eu levantei. É 10 para as 4 da manhã. Gente, que situação está essa cozinha? Eu vou tampar aqui porque eu estou meio típico de pijama, viu, gente? Só que não é pijama, é camiseta. Olha lá. Marli! Oh, Céus! Não deu para mim limpar meu fogão ontem. Oh, Céus! Gente, olha aqui como que eu faço todo dia. Ali já está a água. Açúcar, né? O pó. Agora eu vou pausar aqui, vou deixar a água ali e vou lá dentro. Por a roupa que eu vou trabalhar. E já já volto. E eu quero oferecer esse beijo para Marli MB. Marli, minha linda. Depois eu vou fazer um vídeo de desabafo, gente. Mas esse aqui me fizeram voltar na minha primeira live. Nas três primeiras. Vocês acreditam? Quem eu encontrei lá? Elaine Freitas. Eu encontrei você, meu amor, na primeira live. Eu encontrei Marli MB na segunda live. Tem uma outra amada que ela está em quase todos os vídeos. Agora eu não lembro o nome. Mas Marli MB ficou muito... A Noelita, vá lá. Gente, lembra que eu falei que eu vou pegar os 100 primeiros inscritos? Vou fazer alguma brincadeira, alguma coisa? Então, eu fiquei tão contente, gente. Vocês não têm... E a Márcia Rosa, né? Claro que a Márcia Rosa não podia faltar. O Ariel, gente. O Ariel é lá do Uruguai. Ele fala comigo no WhatsApp. Ele não deixa comentário. Ele tem dificuldade de falar a nossa língua. Gente, eu falo demais. Vocês não vão se assustar comigo? Vamos começar o dia brincando, né, gente? Vou pausar aqui. Vou fazer o café ali. Depois eu vou voltar. Vou fazer minhas orações. Daí eu volto. Vamos ver se eu consigo lavar a louça. Antes de sair. Mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Calma aí. Voltei. Só não estou de uniforme. Porque o calor está demais. Gente, essas blusinhas. Parece que são todas as mesmas. Mas não são, tá? Eu comprei três. Vou comprar mais umas três hoje. Olha, eu... Acabou meu deter... Ontem eu fui fazer café e quase não tinha. Fui fazer arroz e não tinha arroz. Então, eu precisei parar tudo e comprar. Mas eu esqueci que não tinha também... É... Detergente. Então, nós vamos usar... O meu sabãozinho, né, gente? Só que eu esqueci de deixar ele na água. Então, ele fritaram um pouco duro. Gente... Então, como eu estava falando para vocês... Eu fui lá na minha primeira live, gente. Porque falaram para mim ontem que eu mudei o jeito de responder meus inscritos. Porque antes eu não era assim, sabe? Aí eu falei para a minha querida amiga, Márcia Rosa. Sempre, às vezes, Márcia... Eu vou falar Márcia, eu falo Márcia André. Por causa de uma amiga de muitos anos também que eu tenho, sabe? Que se chama Márcia André. Então, gente... Aí eu falei, não, não é possível. Não é possível que eu tenha mudado. Aí eu fui lá na minha primeira live. Eu não sei se eu vou deixar aqui. Gente, hoje eu não vou dar uma vida em nada. Porque já são quatro e dez. Eu queria muito colocar esse vídeo antes de ir para o serviço. Então, aí eu voltei lá. Eu fiquei tão feliz de ver várias pessoas lá que estão com a gente até agora. Que vocês nem imaginam. Nem imaginam, gente. Fiquei feliz. Quero agradecer, né? Essas pessoas. Olha, gente. Eu vou parar. Porque eu quero mostrar para vocês. Um pouco da oração que eu faço antes de sair de casa, tá? Então, para não ficar muito longo, eu vou pausar. Vou mostrar o que eu consegui fazer. O que eu não consegui, vou mostrar também. Porque, sim, aqui a vida é como ela é. Eu enfatizei bem isso na minha primeira live. Graças a Deus. Não mudei uma vírgula. Uma vírgula. E hoje eu quero mostrar a minha oração antes de sair de casa. Todos os dias, tá? E eu aconselho vocês a ouvir e procurar fazer, gente. Para quem ainda não faz. Para quem não tem aí uma religião ainda certa. Mesmo para quem tem. Prestem atenção no ritual que vocês vão entender, tá? Sua sapateando na cozinha às quatro da manhã. Gente. Dezoito para cinco. O fogãozinho. O fogãozinho. O armarinho. Já dei uma geralzinha lá também. Já lavei todas essas louças. Essa roupinha aqui é pano de prato. Que vai lavar. Já passei pano. No chão. Eu faço tão rápido, gente. Essa mania que eu tenho que fazer tudo rápido, né? Bom. Então tá. Agora. Deixa eu falar para vocês. Sobre a minha primeira live. Olha. Eu quero até pedir desculpa. Porque é claro. Eu não vou lembrar aqui o nome. De todos que estavam, né gente? Porque assim. Eu resolvi esse vídeo assim. Levantei e falei. Vou fazer. Mas ali tava Matheus Santana. Tava Noeli. Tava. Como eu já falei. A Márcia Rosa. Tava Elaine Freitas. E sabe quem tava, gente? Eu não cheguei no. Eu não cheguei no. Comentário dela. Porque eu era uma lesma, né? Maracaprio. Lembra, gente? Que eu falei sobre humildade? Maracaprio. Estava na minha primeira live. Mas pra minha surpresa. Quem não estava na minha primeira live? A Indelicada. Que fez um vídeo a semana passada. Dizendo que tava na minha primeira live. Que eu a agradeci. Realmente eu sempre agradecia. Porque eu achava que ela tava na primeira. Mas não. Ela não tava nem na primeira e nem na segunda. Salvo erro. Ela estava na terceira. Se eu consegui. Porque eu quero pôr esse vídeo já. E demora uns minutos pra subir, né? Se eu conseguir. Eu vou colocar a descrição daquelas lives aqui. Se eu conseguir. Só que vocês não reparam, gente. Tá? A nega do Benço Rojo tava feia. E eu já me chamava de nega naquela época. Legal, né? Então vamos lá. Esse vídeo é pra quem gosta aí de me ver aqui na cozinha. Tá? Que logo vai ter uma pia aqui. Aí eu perguntei pra uma espírita ontem. Será que quando tiver pia? Ainda vocês vão gostar de me ver aqui, né gente? Já virou um marco registrado esse tanque. Mas o meu bracinho tá pedindo uma pia. Gente, eu vou fazer uma prévia bem rapidinha. Eu já tô suando. Do que eu faço pela manhã. Lembrando, ritual, gente. Não tem nada a ver com magia, com espiritismo. Com nada. Ritual é tudo aquilo que se torna um ritmo, tá? Então tudo bem. Lá no quarto, a hora que eu abri o olho. Eu já agradeci a Deus pela minha vida. Tá? Hoje é um dos dias que eu não vou orar em casa. Eu vou orar a hora que eu entrar na van. Eu espero esquentar um pouquinho. E aí eu vou andando e vou falando. Então é assim, olha. É isso que eu faço, gente. Aconselho vocês a fazer. Porque na minha vida deu certo. Uma hora eu conto como foi que eu comecei a fazer essa tática. Lembrando que por um bom tempo eu parei. Senão já estaria muito melhor. Mas é isso aqui, olha. Primeiro lugar. A gente tem que sempre se colocar na posição e de espírito. Aí eu faço um Pai Nosso. E aí sim. Eu vou falar uma vez só de casa, cada vídeo não fica longo. Mas eu falo. Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigada por eu estar viva nesse momento. Obrigada pela oportunidade de fazer hoje um dia melhor que ontem. Muito obrigada. Nesse momento eu entrego a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha família, dos meus inscritos, dos meus clientes, dos meus motoristas, dos meus monitores, em Tuas mãos. E sei, Senhor, que tudo o que acontecer nesse dia vai ser da Sua permissão. Amém. Aí eu faço. Eu peço perdão a todas as pessoas que eu magoei, indireta ou diretamente. Me perdoem. Eu as amo. Eu acolho todas vocês com o amor de Deus. Muito obrigada. Eu perdoo a todas as pessoas que me magoaram, direta ou indiretamente. Eu as perdoo. Eu acolho todas vocês com o amor de Deus. Eu as agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Universo querido e maravilhoso. Eu estou pronto para receber tudo de maravilhoso que você tem para me oferecer. Eu quero. Eu posso. Eu sou capaz. Eu estou preparada de receber tudo de maravilhoso que você tem para me oferecer. Muito obrigada. Tudo que eu quero e preciso já está a caminho e eu sou grata. Muito obrigada. Eu amo e agradeço todas as coisas, pessoas e fatos do céu e da terra. Muito obrigada. Eu estou em harmonia com todas as forças e energias do céu e da terra. Coisa alguma poderá causar-me dano. Muito obrigada. Sobre todos os dias, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Senhor, meu Deus, meu Pai, renove minha fé todos os dias, todos os instantes. Limpa meu coração, Senhor, que aqui não caiba raiva, ódio, mágoa. Em nome de Jesus, meu Deus, tudo eu peço e por fé te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Tenha todos um bom dia. Muita coisa eu esqueci de falar, porque realmente é um ritual a atar. Eu também faço assim, olha. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Sinto muito, me perdoe, eu te amo. Gente, mais importante do que falar é sentir, sentir, procurar sentir, tá? E você pode falar, eu falo, né? Eu sou rica, eu sou próspera, eu sou saudável. Eu sou rica, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou próspera. Lembrando, gente, prosperidade não quer dizer só isso, tá bom? Meu povo, meus amores, é esse recado que eu quero dar sapateando e orando na cozinha. Às quatro da manhã, Maracap, Marli MB, Rosa Márcia, Matheus Santana, Noeli, Noemi. Gente, me perdoe, eu não lembro mais, tá? Ó, um beijo no fundo do coração. Bom dia. Que a paz do Senhor faça morada no coração de todos vocês. E de todos que vocês amam. Um beijo, bom dia, boa sexta-feira. Esse vídeo vai ter que subir. Tchau, gente. Fica com Deus.